Olha que música bonita Gente, agora a gente vai conhecer a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida E eu acho muito importante que a gente conheça, que a gente possa entender e compreender Porque toda a devoção que existe ao redor de Nossa Senhora Aparecida Até o título Aparecida vem justamente dessa imagenzinha que apareceu em 1717 ali no Rio Paraíba Vamos assistir, depois a gente conversa mais Nossa Senhora da Conceição Aparecida Ou Nossa Senhora Aparecida É o nome pelo qual a Mãe de Jesus é conhecida aqui no Brasil Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora A imagem apareceu na rede de pesca de três pescadores em 1717 no Rio Paraíba E tudo foi graças a um milagre Os pescadores não tinham o que comer e estavam sendo pressionados a pescar para alimentar os nobres da época E o rio não tinha peixes Cansados de uma pesca sem resultado Os pescadores lançaram as redes novamente no rio E para surpresa pegaram o corpo de uma imagem Lançaram as redes novamente e pegaram a cabeça da imagem Após o encontro da imagem Lançaram as redes e a pesca foi abundante Primeiro milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida Por isso seu nome Conceição Aparecida Porque ela apareceu aos pescadores no rio A sua aparição nos lembra que Maria está no meio de nós Que olha e intercede por seu povo Ela é mãe que ama sem medidas Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Lindo né gente? Muito bonito, olha aí E aí a gente celebra desde 1717 esse momento tão bonito É onde nós temos como Rainha Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Hoje nós temos um santuário de Aparecida Um dos maiores santuários marianos do mundo E nós temos a alegria de poder todo ano festejar nesse dia 12 de outubro O dia de Nossa Senhora Aparecida Na verdade o dia de Nossa Senhora Aparecida ele começa a ser celebrado, festejado no dia da Do título de Nossa Senhora da Conceição Que é 8 de dezembro Durante muito tempo o dia de Nossa Senhora Aparecida foi 8 de dezembro E depois mudado para o dia 12 de outubro O dia que se descobre O dia que Nossa Senhora aparece Uma imagenzinha que mudou a espiritualidade e o coração de tantas pessoas E para falar sobre imagens Eu vou hoje conversar com a Áurea Medrado A Áurea Medrado é diretora do Artesanato Costa, gente O Artesanato Costa é a maior fábrica de imagem que nós temos no Brasil Eu digo a maior e a melhor fábrica de imagem que nós temos no Brasil Em 1962 começou a empresa de artigos religiosos o Artesanato Costa Especializada na fabricação de imagens sacras Seus modelos constituem a mais extensa e completa linha de imagem católica do Brasil Olha aqui, eu estou vendo aqui São mais de 3 mil itens Entre o Crucificado, Jesus, Santos, Presépios, Nossa Senhora, Via Sacra Além da produção de imagens O Artesanato Costa conta com restauradores É muito importante Porque no Brasil nós temos muitas imagens Eu vou conversar agora, gente Eu vou conversar nesse momento agora com a Áurea Medrado Áurea, boa tarde, Áurea Boa tarde, padre Tudo bom, irmão? Tudo bem, Áurea Eu estou muito feliz de receber você aqui Na Rede Vida Porque a gente fica muito, muito, muito emocionado De estar conversando com uma pessoa especialista Como você em confecção, em fabricação das imagens Estava até tentando explicar para as pessoas Mas eu acho que você explica melhor Todo esse processo da fabricação de imagens O Artesanato Costa existe desde 1962 É isso mesmo, Áurea? É isso mesmo Nós começamos junto com o Conselho Vaticano II Olha que interessante Era 1962, é Isso, né? E me diga uma coisa Como é o processo da fabricação de imagens? Eu sei que hoje a Artesanato Costa É uma das empresas mais respeitadas Talvez no mundo de fabricação de imagens Mas como é o processo de fabricação Material que é usado Basicamente como que se concebe uma imagem Olha, normalmente as imagens Elas são esculpidas Modeladas na argila Na argila? É Ainda utilizamos um escultor Que faz todo o trabalho na argila Raras vezes hoje a gente trabalha na madeira Temos profissionais aptos na restauração A fazer as partes em madeira O que falta Mas normalmente uma imagem original Nasce da argila Argila, ou seja Então é um trabalho artesanal E artístico, sobretudo, né? Sim, sim, sim A pessoa tem que conhecer muito Da anatomia humana Para poder fazer a estátua de um santo E... Além... Sim Além de conhecer a anatomia A gente tem que entender Profundamente a história daquele santo, né? Para poder traduzir Resumir numa estátua Toda uma história Todos os símbolos Que passam uma mensagem Da vida daquele santo Nós estamos com a imagem Nossa Senhora Aparecida A gente está até com a imagem aqui No estúdio aqui Que é a imagem Que é do artesanato Costa Essa imagem aqui Que eu estava vendo Ela está com o manto Posso tirar o manto dela aqui? Posso tirar só para mostrar? Pode, pode Vou tirar o manto dela aqui Olha aqui É uma imagem muito bonita Olha que linda A imagem de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Eu achei bonito os detalhes Porque, na verdade É a imagem de Nossa Senhora Da Conceição A imagem da Conceição Mas ela tem aqui Trazendo aqui Tanto na pintura Esse detalhe também aqui Que é um detalhe Próprio do artesanato Costa As flores que Nossa Senhora Trazendo na cabeça Trazendo aqui também Os detalhes em dourado Muito bonito Muito bonito mesmo A imagem original Que é Nossa Senhora Da Conceição Que depois Quando recebe o manto A gente começa Que a gente conhece mais Como manto A gente começa a tratar De Nossa Senhora Aparecida Aparecida Essa imagem É uma imagem de vocês Né, Áurea Isso Essa é uma imagem Nossa Ela é a imagem Ela tem 70 centímetros E nós fazemos também A réplica Igual a que está No santuário Ah, isso Aí a que está No santuário É menor Sei Olha que interessante Vocês tem Vocês fabricam Claro A réplica Daquela imagem Que foi achada No Rio Paraíba Isso Exatamente A que foi encontrada Eu tenho ela aqui É este modelo Né Olha que lindo Esse modelo É a réplica Da imagem Que foi encontrada E ela é pequena As pessoas Às vezes até imaginam Que ela é maior Mas não Ela tem só 36, 37 centímetros E normalmente A réplica Ela é inteirinha Marrom Ela é uma cor única Ela ficou muito tempo Debaixo d'água No rio E perto de Candeeiro Antigamente Não tinha eletricidade E ela foi escurecendo Essa imagem E quando foi restaurada Na década de 70 Se optou por manter Ela inteira Numa cor só Então hoje A gente tem A imagem facsímile Toda marrom Ou as imagens coloridas Que são muito apreciadas Pelo Brasil todo Que lindo Que lindo Eu vou dar um recado Aqui já volto Que eu quero falar com você Sobre a questão Das imagens Um trabalho bonito Que o artesanato Costa fez Com a nossa hora de Nazaré E também em Trindade Sou o Divino Pai Eterno Eu vou falar Mas eu volto logo A Aurea Um pouquinho só Já volto Gente Vou falar uma coisa Para você Olha que interessante Eu estou conversando Com a Aurea Medrado A Aurea Medrado É diretora Do artesanato Costa O artesanato Costa É a maior E melhor fábrica De imagens Que nós temos no Brasil E a gente está falando Hoje De uma maneira especial Sobre a imagem De nossa hora parecida Vou fazer uma pergunta Para você Qual a imagem Mais Mais vendida Mais comercializada Mais pedida Que você tem Na sua fábrica De longe São as imagens De nossa senhora Olha aí Está vendo E dentro das imagens De nossa senhora A gente tem Nossa senhora Das graças Imaculada Conceição E a parecida Olha que interessante Continua sendo As imagens De nossa senhora As mais pedidas mesmo Deixa eu te falar Você tem um trabalho Bonito que você fez Na nossa senhora De Nazaré Lá em Em Belém Do Pará Que é do Ciro De Nazaré Não é verdade? Você fez a restauração É isso? Isso Nós fizemos a restauração Da imagem original E réplica Olha que interessante Então são feitas As réplicas Que durante o Ciro De Nazaré São vendidas lá As réplicas oficiais E também As imagens Às vezes Que são ofertadas Para outras igrejas Sei, sei E é uma imagem Pequenininha também De nossa senhora De Nazaré Pequena Bem pequena 40 centímetros No máximo Ela é pequena Olha que interessante Que interessante Lindinha Ô Áurea Eu vi aqui Que vocês tem Mais de 3 mil itens Mas por exemplo Se alguém chegar E falar pra você Áurea Eu preciso de um santo E você Porque nós temos No martirológio romano 6.700 canonizados 6.700 santos canonizados Aí alguém vai chegar E vai falar Áurea Eu estou precisando De um santo Tal, tal, tal E aí não tem Essa imagem do santo Como é que é o processo Você vai conseguir fazer Você vai fazer Você vai procurar Vai pescar Como que vai ser É, aí o que a gente pede Inicialmente É a história do santo E os atributos dele O que se deseja Que seja passado Qual a mensagem Que quer que essa imagem Passe Às vezes A gente já tem Como a imagem Ela é representada Então a gente vai pedir Fotos Desenhos Além da história Às vezes Ainda não existe Uma representação Como foi recentemente A Santa Dulce Sim Então o filme Deseja que a imagem De Santa Dulce Transmita E aí a gente Cria a estátua Que beleza Que interessante Então qualquer pessoa Pode ligar Para o artesanato E aí o que eu ia Te perguntar também Quais os tamanhos Qualquer tamanho O artesanato Qual está pronto Para fazer É, hoje a gente Fabrica em linha normal Até no máximo Dois metros e meio É basicamente O que todas as igrejas Utilizam O corpo do Cristo De dois metros e meio A cruz tem cinco metros Então é verdade Já é grande É Então em linha As imagens Que mais a gente vende Vão de um metro Ou a dois metros e meio E se precisar Fabricar A gente faz Dentro desses tamanhos São raras Às vezes Que a gente É solicitado Para fazer monumento Que aí já são Estátuas específicas De vinte metros É uma obra de engenharia É diferente Mas isso vocês fazem também? Não, não, não Ai, pelo amor de Deus Nossa, mas já dá tanto trabalho Aura, eu queria agradecer Eu queria agradecer muito você Queria dar o contato aqui Do Artesanato Costa Gente, ó Vou dar o site Conheça lá O site do Artesanato Costa Que tem tanta coisa Tanta imagem bonita Artesanatocosta.com.br Artesanatocosta.com.br Ou você pode ligar Qualquer hora Se você for de uma paróquia Se você for de alguma igreja Precisando de uma imagem Precisando Só ligar lá pra também Ó 0 operadora 11 5670 5600 Vou repetir aqui 0 operadora 11 5670 5600 Pode ligar pra lá Que eles sempre vão ter Uma solução pra você aí E com arte E também com muita espiritualidade Isso que importa Muito obrigado, Áurea Obrigada, padre Um abraço Um abraço